Olá, boa noite. O Boletim em Tempo está começando. Depois da chuva de ontem e dos constantes desastres e até tragédias que atingiram moradores de áreas de risco em vários bairros de Manaus, eles tentam recomeçar, reconstroem as casas e tentam recuperar o que foi perdido. Hoje o prefeito em exercício visitou o bairro Nova Vitória e garantiu auxílio às famílias. Na Manaus 2000, bairro Japií, na Zona Sul, o cenário após a chuva é de muito lixo. Parte dele impede a passagem da água do Igarapé do 40 e essa água acumulada transborda durante os temporais. No local, três casas foram arrastadas pela correnteza em dezembro do ano passado e os moradores perderam tudo. Há baia, há pouco tudo. Da casa do David só restou um vão e a entrada que resistiu à força da água. É triste, né? Fica difícil para nós. A gente perdeu tudo. O pouco que a gente ganhou foi a ajuda da população mesmo que ajudou a gente. O problema agora é que toda a terra da margem do Igarapé está cedendo. Os moradores chegaram a improvisar barreiras com sacos de areia, mas não adiantou. Cada vez mais o Igarapé se alarguece, fica largo, desabando tanto um lado como o outro. A prefeitura faz obras no local que foi destruído, mas alguns moradores insistem em reconstruir as casas no mesmo lugar. E isso também acontece na comunidade da Sharpe, na zona leste, onde as alagações são constantes. Encontramos o Elton tentando reerguer a casa que desabou com a chuva de sexta-feira. Está meio ruim aqui a situação. Não é muito boa para quem mora aqui. Hoje é dia de reconstruir. E nas ruas da comunidade, o que se vê em frente às casas é muita lama. Imóveis que foram perdidos por causa da chuva. Na casa da Cláudia, os quartos estão vazios. Não sobrou nada. Perdi eu, perdi cama, boxe, perdi geladeira, perdi armário, que eu ainda estou por pagar ainda. Parte da casa da dona Maria das Graças está cedendo. Ela decidiu fazer uma mureta e também uma obra de tubulação para escoar a água. Ainda a balada mostra a marca no muro feita pela chuva de ontem. Tentar tirar a água quando chove muito, né? Porque eu tenho dois idosos aí dentro e ficou uma difícil situação. Depois da manifestação de ontem, onde os moradores da Sharpe pediam ajuda, alguns reclamaram que foram atingidos por balas de borracha. Estou sentindo na minha cara, de cheio ainda. Já começou a pegar na criança, estava do meu lado. No Nova Vitória, Zona Leste, a situação é ainda pior. Os moradores aqui do bairro Nova Vitória, na Zona Leste de Manaus, onde em dezembro do ano passado, quatro pessoas da mesma família morreram após o deslizamento daquele barranco, foram até a Prefeitura de Manaus para pedir ajuda e tentar um recomeço. Recomeçar e amenizar a dor da tragédia são os maiores desejos do seu Samir, que perdeu a esposa e as três filhas. Eu estou vivendo de favor, de ajuda, né? Mas num momento eu gostaria que, se tivesse alguém que se compadecesse dessa minha situação, que tentasse me ajudar nessa área jurídica, né? Em visita ao Nova Vitória, neste sábado, o prefeito em exercício de Manaus, Marcos Rota, garantiu o auxílio jurídico ao seu Samir. Muitas pessoas já perderam todos os seus pertences, algumas pessoas infelizmente perderam as suas vidas, e nós precisamos dotar esta área de um mínimo de segurança possível. Uma operação da Polícia Militar trabalha na fiscalização nas estradas do Amazonas para ajudar a recaptura dos foragidos do sistema prisional e também alertar os motoristas. A operação começou logo cedo. O propósito de nós é revistar os veículos, coletivos, para abordar, identificar e recapturar os foragidos. Carros, motos e ônibus que iam em direção ao Iranduba, na região metropolitana, foram parados e vistoriados. O objetivo é combater crimes nas redondezas. Tem como grande propósito fazer a apreensão de drogas, fazer a apreensão de armas ilegais, e o mais focado propósito que nós estamos hoje é a questão dos foragidos. A operação teve um reforço no policiamento ostensivo. Durante a ação, motoqueiros encontraram uma ossada em uma área de difícil acesso próximo ao Cacau-Pireira. De acordo com a polícia, o crime está ligado a um criminoso conhecido como Zé Elias, que comandava tráfico nas proximidades, mas está preso. Os policiais foram até um dos locais de Zona Vermelha para investigar a presença de fugitivos, mas ninguém foi encontrado. Um dos principais objetivos da operação é a recaptura dos foragidos das últimas rebeliões que aconteceram no sistema prisional do Amazonas e também alertar os motoristas para denunciar qualquer suspeita sobre algum foragido. Quem passou pela fiscalização se sentiu seguro. Ah, eu concordo, né? Eu acho que tudo é válido para tentar trazer a segurança para a gente, né? Quem souber qualquer informação sobre algum foragido, é só ligar no Disque Denúncia nos números 181 ou no 190. Sua identidade será mantida em absoluto sigilo. Mais de 300 espécies de flores e plantas estão em exposição e venda na Praça da Saudade, no centro de Manaus. É o Festival de Flores Olambra. A Praça da Saudade virou um jardim. Eu pudesse levar tudo. Tá quanto essa daí? Tá 25. Dá vontade de levar tudo mesmo, Priscila. É cada planta bonita, da rosa à palmeira. Esse funcionário público levou uma rosa do sertão. Vai sair de quanto essa aí, por exemplo, senhor? 48. Tá num bom preço, tá. São mais de 300 espécies de flores e plantas ornamentais. Uma infinidade. Que vai desde a rosa do deserto até uma mini rosa como essa aqui. A gente faz uma seleção e a gente traz as plantas que se adaptam bem ao clima aqui da cidade, sabe? Lá em Olambra, que é a segunda maior produtora de flores da América Latina, nós temos uma variedade de mais de 2 mil espécies. Nós aqui trouxemos mais de 300. Variadas plantas de jardinagem, paisagismo e flores. Além de expostas, as plantas também estão sendo vendidas. Os preços variam de 6 a quase 300 reais. Frutíferas também. Algumas frutíferas que são diferentes, como que nós trouxemos aqui mirtilo, pitaia. Algumas plantas que não é sempre que a gente encontra, né? Então, essa é uma das qualidades desse evento. A variedade de plantas. Essa comerciante não ficou sem planta, não. Ah, essa aqui eu acho que é a rosa do sertão, né? E essa outra é flores do Jorge Tadeu. O figueiro roxo até já deu frutos. Custa 29 reais. Mas tem as plantas mais exóticas também, como esse bonsai, vendido a 29 reais. O bonsai é uma planta exclusiva, porque cada um faz ele da maneira que quer, em relação à poda, né? E também a poda das raízes, né? Que se dá ali com mais um ano, um ano e meio, vai necessitar. As plantas vão ficar expostas na Praça da Saudade até o dia 26 deste mês. Das 9 da manhã às 9 da noite. A entrada é gratuita e ainda conta com espaços para crianças e local para alimentação. Música As férias estão aí. E é neste mês que a criançada aproveita as famosas colônias de férias e os parques de diversão da cidade. Um crescimento notável nesses lugares. Aqui já dá para ver que eles vêm mesmo. É para... Brincar! Brincar! Brincar também! A Juliana tem 10 anos e cursa o quinto ano. E neste mês ela aproveita as colônias de férias. E é o que ela mais aprecia. Ah, eu gosto de brincar, gosto de voar coda. Às vezes a gente até fica gravando música e um monte de coisa. Eu adoro me divertir, adoro colônias de férias. Aqui a criançada deixa de lado os eletrônicos, os celulares e o mundo virtual. A Rafaela nem quis falar com a gente. A avó dela é quem acompanha. Ela fica em casa, fica morrendo de vontade de participar da colônia de férias e eu trago. Mas só porque essa eu ficar apreciando, aí eu fico. Na programação desta colônia de férias, em um shopping na zona centro-sul da capital, tem circuito lúdico de brincadeiras, oficina artística, customização de cenários, oficina de dança, musical, lanche e muitas outras atividades. Um investimento de férias de até 350 reais. Porque o brincar, ele é super importante para desenvolver várias habilidades. Principalmente as habilidades sociais, as habilidades motoras. Então a criança quando ela está pulando, ela está exercitando o seu corpo todo e também está se socializando. Neste parque de diversões, a procura aumenta em 80% nessa época do ano. Pagando um passaporte com um único valor, é possível brincar até não querer mais. Temos 17 brinquedos, as pessoas entram aqui, pagam um único passaporte e brincam à vontade. Temos praças de alimentação, para toda a família. Essa mãe separou 50 reais para levar a filha dela, para aproveitar um pouco das férias. Eu fiz o sacrifício de trazer minhas filhas, estão todas felizes ali. Vale a pena sim. Acho que é a melhor coisa, né? Vim para brincar, para se divertir. Esse casal de gêmeos não se desgrudam nem no momento de lazer. Bom, né? A gente sair para brincar um pouco. Ainda mais a gente só vive dentro de casa. Aí aproveitar as férias para brincar. Isso. Só tem esse mês, né? A roda gigante, carrinho bate-bate, todos têm uma preferência. Eu gostei da barca. Por quê? É muito legal e muito divertido. É mais assustador. E do trem fantasma também. Eu gostei mais da montanha russa, que é a mais divertida. É, eu gostei. Gostei mais do bate-bate. A montanha russa é um dos brinquedos prediletos. Até eu me arrisquei. A visão é encantadora e o frio na barriga nem se fala. Aqui parece um mundo dos sonhos, onde a criançada aproveita mais de 17 brinquedos disponíveis neste parque. Um dos mais procurados é o cataclisma, onde o brinquedo vira de cabeça para baixo e a adrenalina é garantida. Vamos conferir. A adrenalina foi muito intensa, minha gente. Vale a pena. Eu sou Marcia Lasmar e este foi o Boletim Tempo. Outras notícias a qualquer momento na nossa programação. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.